Deixe-me mostrar para vocês o que o controle de tonalidade faz. Vamos falar do setup, ou seja, do esquema de instalações que existem aqui. É chamado setup, que é uma palavra curta. Você vai para português, esquema de instalação, de montagem, física, instrumentológico de laboratório. Setup é o melhor. Você tem um computador reproduzindo uma música, uma música que já é comprimida, ou seja, quase tudo no mesmo volume. Já é alta e tem bastante grave. Não está equalizado, nem tem reforço de grave nem agudo. O equalizador está desativado e é resposta linear. Passo aqui por um controle de volume, que eu já falei para vocês, esse controle de volume é prático, porque eu giro por aqui e não preciso botar teclinha, ficar abaixo, bic, 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 que acha um saco. Bom, isso vai para o pré-amificador. O pré-amificador, como o nome diz pré-amplificador, ele pega aquele sinal e aumenta aquele sinal. Quando não precisa que eu aumente o sinal para o classique. Veja bem, o sinal que sai daqui já está bom demais para o classique. Aí você amplifica. Então, você já começa a cagar daí. Esse pré-amificador, ele amplifica e faz uma série de funções. Ele equilibra graves, agudos, ele enfia loudness, ele controla o volume e ele faz um monte de coisas. E aí, eu mexi aqui na tomadinha. Bom, ele abusa da entrada, você pode saturar o som todo, presta atenção no som. O som todo vira uma onda quadrada. Este som está indo para um amplificador, usei um amplificador pequeno, porque eu não quero barulho aqui em casa. Um TDA da vida, alimentado pela fonte externa. Vai para uma carga fantasma, uma carga, uma saída e uma amostra de sinal vai para o meu sistema de alto-falante. Só para ouvir uma amostra de sinal. Se distorcer a carga, ou seja, o amplificador estiver distorcendo, misturando tudo, haverá de distorcer na amostra também, porque elas estão ligadas fisicamente. A amostra é simplesmente um resistor que você tira da carga e vai para o alto-falante. Então, misturou no alto-falante, é porque o som está misturando e embolando na carga. Bom, um mínimo de teoria, mas eu tenho que dizer um pouco da teoria, não tem jeito. Se você está operando o amplificador já bastante alto, se ele já está bastante alto e perto do sinal de ceifamento, isso aqui é perto do ceifamento. Está certo? O ceifamento ele ceifa mais ou menos deste tamanho aqui, olha. Aí começa a ficar quadrado o sinal. Por que essa música tem que terminar na hora errada, essa vagabunda aí? Está aqui, olha. Está ceifando, está vendo? Então, por isso que eu recomendo, bote volume baixo. Olha, ceifando. Está vendo? Ficando quadrado em cima da onda. Por isso que eu recomendo que as pessoas usem um volume médio aqui, olha. Um terço, assim, pô, mais baixinho, assim, está baixinho por causa da carga, por causa da amostra, amigo. Isso podia estar alto pra caramba. Isso pode ser um amplificador de mil watts, isso aí pode ser trezentos watts, arrepiando, estremecendo a parede. Quando vier o pico de sinal, ele não chega a ceifar se você tiver mais ou menos uns 30%. Viu? Deu-se pum. Você viu que ele não chegou a ceifar a onda. Está se compreendendo? Mas o problema é que se você aumentar graves, os graves pedem que a potência dobre, triplique, quadruplique. Você já está a 30%. Se você manda dobrar, vai pra 60%. Aí, quando você manda quadruplicar, o amplificador já vai, já vai ceifar. Esse é o problema. Quer ver, vou apertar o tal do loudness. O loudness, ele bota grave em volumes baixos. Olha lá, ele aumenta o grave pra caramba. Se você tiver em volume baixo como eu estou, tudo bem, 30%. Olha. Agora, se o cara é menino maluquinho e ele está ouvindo aqui, olha. Já perto do limite. E eu meto o loudness, olha o que acontece, a onda quadradando em cima. Tirei o loudness, entendeu? Por isso, o volume baixo. O que te permite ainda fazer? Você ainda tem o contato de grave, que aumenta violentamente e te leva o aplicador já pra saturação, ó. Quase, né? Porque eu estou com o volume baixo, ó. Olha se eu estiver com o volume alto. Essa música dela podia ser mais... Operativa. Estou com o grave no meio, agora vou botar no máximo, aceifando. Vou botar o loudness agora. Vou tirar o loudness e o grave. Você entendeu? Ouviu? Ainda está alto, aceifando. Por isso que a gente usa, por aqui, 30%. Está baixo por causa ali da carga, como eu disse para os senhores. Isso está muito cedo. Isso pode ficar muito alto, se eu quiser. Você está entendendo? Eu não quero incomodar os vizinhos. Você entendeu qual é a merda do contato de tonalidade? Ele mesmo nessa posição de meio, ele já ocasiona uma distorção maior do que o amplificador. Está legal, ele aumenta o agudozinho. Olha que bacaninha. Voltei, olha. Mas você, para usar um teco desse, você tem que ter critério. Então, qual é o critério? Usa no meio e não liga o loudness. E opera em 30% do volume máximo. Isso é alto, cara. Está baixo por causa da carga, como eu te mostrei. Um amplificador de 1000 watts, isso aí são 300 RMS. Um DX Classic, isso aí é 30, 40 watts. É alto pra caramba, o suficiente para distorcer os seus alto-falantes mais comuns. Entendê-se? Porque eu reclamo tanto e exijo, praticamente exijo, brigo com as pessoas. Vocês têm o direito, o aparelho de vocês. Mas eu digo, pô, não estraga o som de um trabalho que eu tive, exaustivo, de melhorar um amplificador. Aí você bota a bosta de um pré-amplificador que não precisa, esse amplificador recebe sinal direto. Sacanagem isso, pô, sabotagem. Isso é pura sabotagem. Se for meu inimigo, você faria menos mal pra mim. Ó, grave, ó. Em 30% ele já está ceifando ali. Mas dá pra você tolerar um pouquinho. Mas vou lá, vou aumentar o grave, ó. Agora vou apertar o loudness. Eu aumentei o volume. O volume perdeu o máximo. Aí é o DJ, ó. Ele bota tudo legal na festa. Mas vou dar grave, ó. Quer dizer, o DJ não técnico. Ó, ó. O menino maluquinho, ó lá. Graças a Deus os DJs têm bons ouvidos, né? Mas mesmo assim, com boa ouvidos e tudo, eu não recomendo uma desgraça dessa. Porque isso distorce. Quando está baixinho, tudo bem. Agora, quando o negócio esquentar, vier um pancadão na música, vai embolar o meio do campo todo. Ó lá. Se o cara tiver com volume alto, tem que machucar tudo, ó. Vou tirar, tiro o loudness. Aí vai bem, se você meter o loudness, você vai bem ainda. Ah, está sem fã, está ficando quadrado, ó. Quer dizer, essa titica, rapaz, isso não funciona. Não usa pré. A não ser que você não tenha jeito. Por exemplo, para tocar disco, você tem que usar. Mas fora disso, não usa. Mantenha essas merdas sempre no meio. E o loudness desligado. Um abraço. Mantenha essas merdas. Aqui tem que usar. Eu quero tomar dela.